Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês mais um vlog, que dessa vez não é de viagem, como vocês estão vendo. Eu já estou em casa, galera, depois de longos 15 dias que eu passei fora. E seguinte, pessoal, nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eu trouxe aqui da viagem, algumas lembrancinhas e também dar alguns recados sobre o canal, que agora eu vou poder produzir mais conteúdo pra vocês, as coisas vão voltar ao normal e muita coisa nova vem por aí também, beleza? Então vamos lá. Bom galera, então falando um pouquinho a respeito da viagem, muita gente estava perguntando por que eu fui viajar, se era viagem a trabalho, se era passeio. Era passeio, galera. E foi o seguinte, em setembro eu comprei essas passagens porque é mais barato você comprar adiantado e reservei os hotéis e os apartamentos que nós íamos ficar. O que aconteceu, galera? Em setembro, então, eu fiz toda a reserva, uma viagem de 15 dias e em dezembro, em novembro, né, no caso, ocorreu aquelas tragédias, os atentados terroristas na França. Isso eu confesso que me deixou muito assustado por isso, eu já tinha passagem e hotel hospedado em Paris pra dezembro, mas, né, felizmente não aconteceu mais nada e eu resolvi ir. E eu confesso pra vocês que teve algumas situações em Paris que me deixaram um pouco assustado, até apareceu no vídeo do Museu do Louvre, que deram um alerta de segurança pra todo mundo evacuar uma área. Uma situação no metrô, que um cara ficou me olhando, olhou pra minha mochila, ele passou do meu lado me encarando, encarou bastante as coisas que estavam comigo e quando abriu a porta do metrô, ele saiu e entrou no outro vagão, parecia que ele tava meio que seguindo a gente, né? O que eu fiz? Assim que o metrô saiu, pulei fora e entrei no outro metrô, porque, sei lá, né, tem que se prevenir. E outra situação que também eu presenciei foram lá nas catacumbas, galera. Tem uma praça na frente da entrada das catacumbas e nessa praça tem um ponto de... Não é uma praça, é um ponto de ônibus, né? E é um ponto de ônibus que vai pro aeroporto de Orle, que é em Paris. E esse ponto tava lotado de gente, galera. Saia ônibus lotados, lotados de lá pra ir em direção ao aeroporto. E eu tive que esperar cerca de duas horas na fila pra entrar nas catacumbas. E eu tava dando voltas por lá e quando eu vi, a polícia evacuou a área inteira naquela região porque tinha uma mochila que deixaram no ponto de ônibus. Não era uma mochila pequena, era uma mochila muito grande, por sinal, que abandonaram lá. Não sabiam se era bomba, o que que era, mas cercaram tudo lá até chegar a polícia especializada que eu não fiquei lá pra ver, né? Enfim, até hoje eu não sei porque eu pesquisei na internet e não achei nada a respeito. Tomara que não tenha sido nada, né? Tomara que tenha sido um engano. Mas eu também vi algumas suspeitas de ataques em Viena, que é na Áustria, ali pertinho. Então, foram coisas que me deixaram um pouco alertado, mas em todos os locais que a gente foi tinha muita segurança. Todo mundo revistava, você passava por detector de metais, tinha que abrir a mochila e mostrar tudo. Então, o pessoal tá bem alertado aqui na Europa, mas mesmo assim, toda segurança nesse caso é pouco. Mas, enfim, deu tudo certo, galera. Confesso que teve alguns momentos que eu passei um pouco de medo, mas deu tudo certo e isso que importa, né? Não aconteceu nada de ruim, que bom, né? Tomara que não aconteça mais. Mas, enfim, vamos voltar a falar de coisas boas, né, pessoal? Que loucura, chega de tragédia. Vamos lá. O que eu trouxe? Em cada país que eu fui, eu comprei uma lembrancinha, um souvenir, né? Como falam. E eu queria mostrar pra vocês e relembrar, pra quem não viu os vlogs, eu vou organizar uma playlist, galera, que vai ficar todos esses vídeos aí das viagens que eu fiz. Caso, sei lá, ano que vem eu viaje pra mais algum lugar, eu vou colocar esse vídeo nessa playlist que vai ser bem legal, beleza? Pra vocês conhecerem todos os locais que eu também pude conhecer e compartilhar isso com vocês, ok? Então, vamos lá. Pra quem se lembra, o primeiro lugar que eu fui foi pra Berlim, na Alemanha. E, com certeza, o local que mais chama atenção, o local mais histórico que a gente foi. Foi o Portão de Brandenburgo. E eu comprei esse daqui, galera, que é uma estátua, né, do Portão de Brandenburgo. Pra quem não viu o vídeo, vê lá. Muito legal, a gente conheceu lá. E, basicamente, era o portão que dava acesso à cidade de Berlim, quando ela era circundada pelo muro de Berlim, beleza? Então, é isso daqui, ó. Tá escrito Portão de Brandenburgo, em alemão, né? E bem-vindo a Berlim. Bacana. Depois disso, a gente foi pra... Pra Praga, né? Uma cidade histórica, medieval, muito insana. E o que mais chama atenção por lá, com certeza, é as igrejas e as catedrais. E o seu formato muito peculiar, né? Então, eu trouxe aqui um castelinho. Não tinha muita coisa pra comprar por lá. Então, isso daqui que eu trouxe. Por sinal, foi muito baratinho. E é muito igualzinho os castelinhos que a gente via por lá, né? Bem bacana. Depois de Praga, pra quem não sabe... De Berlim pra Praga, eu fui de ônibus. Daí, de Praga, a gente foi de ônibus pra Budapeste, que dá umas cerca de oito horas de viagem. É bem tranquilo, até. Lá, a gente conheceu o parlamento húngaro e também um castelo de Buda lá, que é insano demais. E eu trouxe um parlamento aqui, galera, de Budapeste. Que é muito bonito, né, galera? É muito bonito. E é bem parecido com isso aqui mesmo. Então, eu achei bem legal. E resolvi trazer. De lá, galera, a gente foi pra Genebra, que é uma cidade na Suíça, não é a capital. E é uma cidade não muito visitada por turistas, tá? E lá não tinha muitas coisas pra comprar em relação à cidade, até porque não tem tanta atração turística em Genebra. Mas uma das coisas que a gente viu foi o jato d'água insano lá, que sobe mais de 100 metros, 140 metros, que é bem legal. E eu comprei isso daqui. E tem um jardim que é um relógio, que eu não mostrei em vídeo, mas eu tirei uma foto. Que está representado aqui também nessa lembrancinha, que ela fica de pé na mesa. Beleza? E depois da Suíça, a gente foi pra França, em Paris. E lá, como eu falei pra vocês, né, a gente visitou o Arco do Triunfo, que eu trouxe aqui uma estatuazinha bem pequena, por sinal. E aqui do lado está escrito Paris. Foca! Peraí, vamos tentar focar essa bagaça aqui, velho. Opa! Aê! Aí sim, ó. Paris. Isso aí, gente. Bom, e o mais legal de todos, pelo menos foi o que eu achei, foi conhecer a Torre Eiffel, que foi insano demais, galera. Eu trouxe aqui, então, também, né, uma estatuazinha da Torre, que é o que mais tem pra vender por lá, com certeza, né? Não sei se vai dar pra mostrar bem certinho, mas ela vem com uma base de pedra embaixo e tudo mais. Tem que falar os chaveirinhos que eu trouxe lá, que os caras me venderam que nem Sandro pôs. Enfim, galera. Foi isso que eu trouxe da viagem, tá? Trouxe uma coisa de cada local que eu conheci. Muito legal. E esse vídeo, ele vai ter mais um aviso que eu vou dar agora, que é o seguinte. Vocês lembram um tempo atrás que eu fiz uma série que se chama Yoshi Responde, onde vocês me faziam perguntas no Facebook e eu lia e respondia em vídeo pra vocês, certo? Então, eu quero fazer o mesmo, só que dessa vez eu queria que vocês me mandassem vídeos fazendo essas perguntas, tá? Não escrevendo. Bom, então vocês gravem com o celular ou com uma câmera, como der, tá? E me mandem. Como que vocês vão me mandar? Vocês podem upar esse vídeo tanto no YouTube, como não listado, tá? Pra eu poder assistir. Ou com público mesmo, tá? Ou upar no Facebook, a escolha de vocês. Ou em qualquer outro meio que vocês quiserem. É... O Password, no ForShared, beleza? Qualquer meio, qualquer jeito, ok? Depois disso, galera, vocês vão enviar um link pra eu assistir esse vídeo no meu e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo, na tela, e vai estar na descrição desse vídeo também, beleza? Então, vocês vão upar na internet, da maneira que for. Facebook, YouTube, ForShared, Mega, tanto faz, ok? Me manda o link pra eu baixar ou pra eu assistir. E eu vou baixar, assistir e vou responder esses vídeos, ok? Vai ser algo diferente e vamos ver o que vai dar, beleza? Então é isso, galera. Basicamente, esse vídeo foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida de como mandar o vídeo aí, não deixem de perguntar nos comentários que eu vou responder. E é isso. Acho que é isso. É, eu acho que é isso. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que agora eu já estou em casa. A produção de vídeos aqui vai ser insana. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso. Um grande abraço, valeu e... Fui!